O machismo que nos engloba como se fossem nós submergidos num líquido que nos envolve totalmente. E isso tem que parar, isso tem que ter um fim, e esse fim depende de quanto a gente vai gesticular, e se mexer, e espernear, e bater pé, e até a gente expurgar o machismo. Porque o machismo é um sistema, e isso é muito difícil de ser desarticulado, exatamente, descomposto, é muito difícil. Depende da gente começar, mas começar a sério mesmo, começar em casa, contra nós mesmos e contra os que nos rodeiam, e contra os que rodeiam os que nos rodeiam, e contra os outros que rodeiam esses outros. Nós somos rodeados por milhões de pessoas machistas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.